11 horas e 17 minutos, você que tem do outro lado acompanhando mais essa edição do programa da comunidade vamos trazer informações sobre, infelizmente aí, a gente vai trazer agora mais um caso de assalto a ônibus um cobrador da empresa aviação São Pedro e um passageiro foram esfaqueados na tarde de ontem na avenida São Jorge no bairro São Jorge, zona oeste da cidade o ônibus em que eles estavam foi assaltado por três homens armados com uma faca e um revólver segundo os passageiros que presenciaram o crime, os homens recolheram a renda, pegaram o dinheiro, os pertences ali de quem estava dentro do ônibus e as vítimas foram levadas ao SPA Joventina Dias eu acho que na hora que eles foram indo embora, resolveram fazer isso, né? porque ele não tem cara de que reagiu nem nada disso o caso foi registrado no 8º Distrito Integrado de Polícia graças a Deus ninguém morreu e mesmo o cobrador que foi esfaqueado foram facadas de raspão e acabou que está todo mundo bem, ainda bem só o susto fazia tempo que a gente não trazia notícia aqui de assalto em ônibus, né? de assalto aos ônibus e infelizmente a gente traz mais um desses casos por isso que eu já estava saindo de casa tinha nem uns 4 ou 5 ônibus da via São Pedro, né? da via São Pedro e estava ali justamente na rua São Jorge acho que vocês estavam fazendo ali alguma espécie de manifestação sei que eu achei bem estranho era umas 7 horas da manhã estava todo mundo enfileirado vamos trazer informações sobre manutenção e sobre água agora, abastecimento de água uma manutenção no reservatório do Pocó ocorreu na quarta-feira no horário, vai ocorrer, né? na quarta-feira no horário de 22 a 1 da manhã vai ser hoje de hoje para amanhã hoje 10 horas da noite até 1 hora da manhã na madrugada da quinta-feira e segundo a assessoria da Manaus Ambiental os moradores da zona Centro-Sul não serão afetados pois é de 22 de terça para quarta é isso, diretor? é de terça para quarta-feira então ontem foi feita uma manutenção de 10 da noite a 1 da manhã de hoje e hoje mais uma outra manutenção na noite para a madrugada que vai ser do mesmo horário de 10 da noite a 1 da manhã e pela manhã o funcionamento deve estar normalizado na zona Centro-Sul por que eles avisam isso? quando eles retiram o fornecimento da água às 10 da noite a água sai da torneira e tem que fazer a manutenção e quando é religada ela vai voltando aos pouquinhos volta aos pouquinhos para as torneiras das pessoas que moram na zona Centro-Sul da cidade e aí pela manhã já deve estar normalizado assim esperamos porque ninguém merece ficar sem água de manhã cedo na hora que tem que ir para o trabalho a gente sabe que muitos meninos ainda estão de férias o ano letivo ainda não começou nem na rede privada nem na rede pública mas o pessoal está em casa trabalhando saindo para trabalhar e não dá para ficar em casa sem água para lavar louça para tomar banho para dar descarga no banheiro para organizar a vida do pessoal em casa então espero que seja o mais rápido possível que esse reabastecimento volte e que essa manutenção seja muito rápida 11 horas e 20 minutos você que tem do outro lado pode participar conosco 3307-3951-3307-3952 nós estamos conectados também com você pelo nosso WhatsApp 99153-7959 nosso organizer Miria que é o Alisson Mota está aqui esperando pela sua foto pelo seu vídeo pelo seu recado nosso WhatsApp está aí para isso tá bom? então fica ligado com a gente aí olha só pessoal vamos trazer informações sobre o Tribunal Regional Eleitoral a gente teve um ano político foi o ano de 2017 eleições municipais tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo e em 2018 tem mais eleições dessa vez Poder Executivo Estadual e o Poder Legislativo Estadual e também para presidente os federais também serão votados em 2018 e o Tribunal Regional Eleitoral começa de novo aquele trabalho de tirar título para quem vai fazer a primeira vez o título 16 anos que é voluntário você não é obrigado a votar os 16 anos mas já pode começar a votar e para quem tem 18 anos emitir a primeira vez ali o seu título de eleitor e o Tribunal Regional Eleitoral vai fazer esse cadastro biométrico para quem está fazendo a emissão do seu título a primeira vez e para quem já tem o título e ainda não conseguiu fazer o cadastro biométrico vamos ver como é que está a agenda como é que está esse calendário no Tribunal Regional Eleitoral vamos acompanhar agora na tela essa universitária chegou cedo ao Tribunal Regional Eleitoral eu vim mudar a zona eleitoral que eu sou de outro estado e também me justificar porque no caso eu não votei esse ano esse futuro recruta do exército também desde as 4 da manhã estamos aí procurando esse documento esse estudante já saiu com o título de eleitor foi a primeira vez eu fiz a biometria é que o TRE já está fazendo os atendimentos para os antigos e futuros eleitores que irão votar nas eleições de 2018 os serviços oferecidos vão desde a emissão de primeira e segunda via do título de eleitor e do cadastro biométrico o serviço do TRE ele funciona todo através de agendamento se você não fizer o agendamento você não vai conseguir tirar o título todas as pessoas que querem tirar o título devem fazer o agendamento pela internet ou seja é necessário agendar o serviço no site do órgão são 200 atendimentos por dia das 8 da manhã até 1 da tarde na sede do TRE no Aleixo o Américo veio fazer a biometria estava com o meu título cancelado eu vim recadastrar novamente para os atendimentos é necessário levar carteira de identidade e o comprovante de residência homens maiores de 18 anos devem levar o documento de alistamento militar o prazo para regularização junto ao TRE é até maio de 2018 maio de 2018 mas não deixa para a última hora vamos organizar a vida aos pouquinhos devagarzinho antes disso porque 2017 é um ano com muitos concursos e lembrando que você só pode assumir concurso público se tiver o seu título de eleitor e algumas bancas bancas examinadoras que fazem esses concursos exigem já o título de eleitor no ato da inscrição então a gente sabe que infelizmente o Brasil ao contrário do que acontece nos Estados Unidos a gente só tem estabilidade quando a gente é concursado nos Estados Unidos não nos Estados Unidos você mesmo sendo empregado de uma empresa privada você tem uma série de planos de carreiras de salário que você acaba ficando muito tempo na empresa até você se aposentar infelizmente o Brasil não tem esse mesmo cuidado com os empregados da iniciativa privada e muita gente opta por ser funcionário público ainda mais com a economia nossa do jeito que está muitas empresas fecham e todo mundo fica desempregado o dono fica desempregado imagina os funcionários então é preciso que a gente tenha esse cuidado ter os documentos todos organizados nos faz estar preparados para as oportunidades então a gente não pode deixar que as oportunidades na nossa vida tanto de emprego quanto de prestação de concurso público até mesmo para ir para fazer a retirada para fazer a emissão de passaportes para você viajar para o exterior é importante que você tenha os seus documentos regularizados uma vida organizada significa também uma organização mental se você tem a sua cabeça organizada você automaticamente reflete a organização mental que você tem no seu dia a dia no seu trabalho na sua vida pessoal então é importante que você se organize nada de ficar sem identidade ficar sem título de eleitor sem o CPF sem passaporte sem nada disso organiza a vida para que as oportunidades quando aparecerem você esteja preparado para agarrar essas oportunidades ok? 11 horas e 25 minutos nosso telefone está ligado para você ter a oportunidade de falar com a gente né? 3307-3951 3307-3952 99153-7959 é o nosso WhatsApp para você poder manter o contato conosco olha só gente vamos trazer informações de trânsito agora a gente sabe que 2016 também foi um ano de reajustes quem dirige quem está lá na frente a frente ali do seu carro ou da sua moto sabe que muitas multas tiveram o preço reajustado falar usando o celular parar estacionar em local proibido e mesmo isso mesmo com esse prejuízo no bolso que muita gente teve em 2016 ninguém deixa de cometer as infrações de trânsito e as multas estão aí para poder provar isso estatísticas do departamento de trânsito provam que muitas multas estão sendo cometidas apesar do valor alto para essas multas principalmente essa multa essa infração administrativa aqui infração penal e administrativa administrativa eu digo porque é uma legislação administrativa que é a legislação de punição que é do departamento de trânsito dirigir embriagado a pessoa parece que não tem medo mesmo nem de matar ninguém porque dirigir embriagado é isso você corre o risco de matar uma pessoa ou até mesmo de ser multado se eu não me engano são quase dois mil reais por multa ou de de povo dirigir embriagado e pior né eu não sei o que é pior se é matar alguém ou se é morrer os dois são péssimos né não vamos botar nem na estatística não mas gente muito egoísta acha que é melhor matar do que morrer né eu Deus me perdoe meu Deus eu acho que eu prefiro morrer se eu tiver injusta se eu tiver errada a matar alguém porque eu não vou conseguir terminar meus dias nessa terra com essa culpa nos meus ombros são 11 horas e 27 minutos vamos acompanhar a reportagem aqui na tela para alguns motociclistas a lei de trânsito é só um detalhe é comum ver manobras proibidas como essas nas ruas aqui de Manaus mas nem todos pensam assim a consciência ainda é mínima na maioria entre os motoristas também tem os mais sensatos tem que ser responsável eu por exemplo fando de cinto se todos pensassem assim seria bom e olha que desde novembro do ano passado as infrações de trânsito ficaram em média 60% mais caras apesar do reajuste no valor das multas o número de motoristas que foram pegos dirigindo embriagados cresceu se compararmos o mês de dezembro dos últimos dois anos em dezembro de 2015 393 motoristas foram multados por embriaguez ao volante já em dezembro do ano passado quando o reajuste estava valendo o número chegou a 520 as pessoas sabem que álcool de ereção é crime álcool de ereção não combina álcool de ereção sempre acaba numa tragédia mas infelizmente motoristas insistem em dirigir alcoolizados a multa para quem beber e dirigir chega a quase 3 mil reais com o valor salgado tem motorista mais atento você já cometeu alguma infração desde que teve esse reajuste não espero ele não cometer também se não fica difícil no geral as infrações variam de 88 reais e 30 centavos até quase 5.900 e não é só a embriaguez ao volante que incomoda irregularidades como falar ao celular no trânsito e excesso de velocidade são frequentes aqui na capital ah também não há como esquecer dos pedestres muitos se arriscam para economizar segundos a sorte deles é que pedestre não recebe multa caso contrário alguns estariam mergulhados em dívidas rapaz esse texto do Fred mergulhados em dívidas é isso mesmo como se não bastasse já perdeu o emprego imagina se pedestre recebesse realmente multa olha a confusão que ia dar agora multas que chegam a 6 mil reais quase 6 mil reais gente faz ideia do que é isso haja dinheiro viu e por uma simples atitude que é prestar atenção no trânsito eu já fui multada claro que eu já fui multada eu já fui multada por estacionamento em local errado logo lá no início da época que eu dirigia logo no início né fui multada por dirigir ameaçando o pedestre eu nem sabia que existia essa multa mas há muito tempo atrás eu estava ali na bola da SUFRAMA logo que inaugurou a Arena do Cultural dos Povos e eu fui fazer a rotatória e não vi que tinha um guarda e também não vi que ele estava mandando todo mundo parar para poder o pessoal atravessar freei em cima não atropelei ninguém graças a Deus mas freei em cima e esse ato de frear em cima me rendeu uma bela de uma multa de dirigir ameaçando o pedestre né então a gente tem que estar atento principalmente quem está à frente dos seus carros do seu veículo eu estou dizendo isso aqui porque todo mundo erra não sou santa todo mundo erra mas a gente tem que se esforçar ao máximo para não cometer infrações como não bebo não me vejo por exemplo beber e pegar um volante não faço isso meu marido também não bebe então a gente não vai ser multado com relação a isso e evitar obviamente não andar dirigindo com o celular ou cometendo essas infrações eu estava perguntando do Ivan Nascimento qual era o nome ali daqueles cavaletezinhos aqueles cavaletes de concreto ele me disse ali dentes de dragão ali perto da minha casa onde tem ali aquele distrito integrado de polícia eu acho que é tem um distrito integrado de polícia eu não vou dizer o endereço né tem um retorno bem grande e o Detran já começou a botar botou inclusive esses dentes de dragões aí para poder fazer o retorno para evitar que o pessoal faça o retorno porque o retorno era daqui ainda assim não adianta tem motoqueiro que passa pela frente do dente de dragão e está entrando pela contramão do retorno para poder furar o bloqueio não, ninguém sabe onde é 11 horas e 31 minutos olha meu irmão a pessoa é preparada viu porque a gente está aqui falando com o diretor me tirando onda me tombando vou falar assim viu com o diretor me tombando no meu ouvido para não falar onde eu moro né está aqui o jogo costando a cabeça no telefone ali vamos lá 11 e 31 tem dica gente vamos para a dica você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade freia Ricardinho porque a multa de 6 mil reais ele está me corrigindo aqui tá a multa de 6 mil reais é para quem é pego no racha duas vezes no mesmo ano ou seja nos 12 meses em que você cometeu a mesma infração ainda tem gente que faz racha né que é para se matar e matar os outros eu vou te contar veloz e furiosos mas eles fazem ali toda uma preparação é gravado né não vamos trazer isso para a vida real que o pessoal está querendo e o pobre do ator do veloz e furioso morreu correndo num acidente de carro em alta velocidade o carro dele explodiu né só para deixar registrado 11 e 32 11 e 32 vamos lá que agora sim eu vou dar a dica para você que está tudo preparado aqui o pessoal organizou aqui tudo bonitinho vem aqui comigo vem gente olha só a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos por isso é recomendável tomar cálcio a partir já dos 40 anos mas preste atenção você não tem que tomar qualquer cálcio não você tem que tomar calcitran dá uma olhada aí nesse depoimento eu tinha muitas dores na coluna na lombar e quando eu fui ao médico ele disse que eu estava com osteoporose comecei a tomar calcitran hoje estou bem disposta não sinto mais dor nenhuma até voltei para a academia calcitran é maravilhoso funciona mesmo tá vendo só com apenas um comprimido ao dia de calcitran você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D agora se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz eu te recomendo o novo calcitran MDK esse aqui olha gente o novo calcitran MDK além do cálcio e vitamina D tem magnésio e vitamina K2 com calcitran você vai ficar osso duro na queda a linha calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias farmabem agora se lhe oferecerem outro produto não aceite troca de farmácia mas não troca de produto 11h34 11h34 eu preciso interagir eu preciso interagir com os meus amigos do trabalho e todo mundo e ele dizendo não amor não quero ir você vai sim porque aqui em casa o homem joga futebol e não tem problema é assim que funciona lá em casa pegou o frango do Rudy foi você é goleiro meu marido vocês deram nele não deram vocês são olha ele não foi para o futebol como assim ele chegou para mim ele chegou ele chegou comigo com a chuteira toda suja e dizendo que estava no futebol é sério gente ele sujou a chuteira na cara de vocês eu acredito nele tá não não vou dizer não vou dizer isso não vou olha aqui olha olha aqui olha 11h35 tirei o ponto porque o diretor pegou pesado comigo agora e eu não vou botar esse ponto não vou colocar assim porque daqui a pouco ele vai falar a palavra vai ser pior 11h35 meu Deus do céu vamos lá vou falar tá bolo da vovó Tereza não me lembro desse filme que é esse filme emocionante 11h36 e você pode ganhar o bolo do Brian que vai virar o bolo do Brian agora olha tem até o sabor do bolo estava aqui na minha mão mas eu acabei de amassar gente cadê a tampa desse bolo deve ser um daqueles bolos de chocolate aqui bolo não sei vem pra mim aí sonho de valsa o bolo sonho de valsa lá da vovó Tereza feito com muito amor e carinho pelo Salustiano e pela dona Verônica você tem o bolo da vovó Tereza no parque das laranjeiras no parque 10 e o telefone pra contato eu vou puxar só um pouquinho aqui pra ver se aparece mais aqui tá e o telefone pra contato é o 99426 7161 98272 2639 a gente vai pro intervalo minha gente enquanto isso eu vou tentar resolver essa celeuma aqui instalada no programa principalmente sabendo que o Robson agora eu fiquei sabendo que não foi pro jogo então eu tenho que ligar pra ele a gente vai pro intervalo volta já já tá bom não sai daí não tá que eu vou ligar pro Robson não me acompanha cara que eu vou ligar pra ele a gente volta já já peraí sai daí que eu vou ligar pra ele bora bora a gente volta já 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 Obrigado.